Joga lá, joga lá, joga lá E demorou, mas chegou E minha vida se transformou Todo tormento já passou Em minha vida tudo é amor Não me esperava que um dia Viesse ser feliz assim E nem sonhava que um dia Você viesse me querer assim Pois não havia chance alguma De um dia você ser minha Malandrinha, estou na tua Estás na minha Malandrinha, malandra minha Eu estou na tua Estás na minha Malandrinha, malandra minha Malandrinha, malandrinha Malandrinha, limorou Todo tormento Em minha vida Tudo é amor Não me esperava Que um dia Viesse ser feliz assim E nem sonhava Eu não De um dia Você viesse me querer assim Pois não havia chance alguma Lá De um dia Você Joga lá em cima Morro do chapéu Oh, reggae now Reggae now Oh, reggae now Yeah Reggae now Oh, reggae now Yeah Reggae now Oh, 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 oh E aí Oh, 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 oh E aí 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 E aí